Em Campinas, Guarani e Paissandu, os paraenses saíram na frente com um gol de cabeça de Flávio Goiano. Veja aí, Paissandu 1 a 0. Pênalti para o Guarani, Amoroso bateu e empatou o jogo. Foi o décimo segundo gol de Amoroso no campeonato e ele agora é artilheiro junto com Túlio do Botafogo. Antônio Carlos bateu o faldo e Reginaldo de Canela fez contra, 2 a 1 para o Paissandu. No último minuto de jogo, Bugri no ataque, Luizão cruzou e Jean definiu. Final, Guarani 2, Paissandu 2.